Oi gente, eu sou Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo E hoje eu vou ensinar pra vocês o creme de milho mais gostoso do mundo É fácil de fazer, fica muito bom E é aquelas receitas que salvam, né Andinho? Nossa, super salvo, porque é versátil, né Wesley? Dá pra fazer com um acompanhamento, dá pra fazer junto com alguma carne, algum frango, não é? É feito com um franguinho e é aquela receita que você faz um arrozinho ali e praticamente sua refeição tá pronta já, né? Nossa, delicioso, alimenta Gente, não tem o que falar, é muito maravilhoso, faz e depois conta pra gente o que vocês acharam Vocês vão amar Vamos começar o nosso passo a passo colocando aqui no liquidificador Uma lata de milho Duas xícaras de leite E um copo de requeijão Bate tudo até triturar todo o milho Agora reserva um pouquinho o creme do liquidificador e em uma panela eu vou colocar um fio de azeite Pra refogar, uma cebola picada Já pode temperar com um pouquinho de sal e pimenta do reino E quando a cebola estiver macia eu vou acrescentar aqui mais uma lata de milho E o creme do liquidificador Tempera com sal e pimenta do reino E agora, gente, é só misturar em fogo médio pra baixo o tempo todo Até o nosso creme ganhar consistência, ficar um pouquinho mais firme Vai mexendo o tempo todo pra não grudar no fundo E quando ficar mais espesso tá pronto Uma dica pra vocês O creme de milho, conforme ele vai esfriando, ele vai ganhando um pouquinho mais de consistência Então eu sempre desligo a panela um pouquinho antes do que eu quero que ele fique consistente Quando ele tá um pouquinho mais ralo do que eu gostaria Porque eu sei que até a hora de eu colocar na mesa e servir ele vai dar mais uma engrossadinha Então fica essa dica pra vocês Finaliza com cheiro verde Dá uma última misturada E aí depois disso é só servir E não esquece de deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se não for inscrito Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário pra gente aqui embaixo com a tag do dia Que vai ser É... cremelho Escreve pra gente aqui embaixo, gente Um beijo e até a próxima receita Beijo, gente Tchau